É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Enfamous Second Son para poder mostrar para vocês como fazer a missão extra Essa missão extra se chama Paper Trail Você primeiro tem que entrar no site, se cadastrar, fazer alguns quiz no site e começar a fazer depois que for liberado Tem seis partes da missão A primeira é enviar fotos da cena do crime, carteira e pomba origami para o perfil online na trilha de papel Você vai digitar em famouspapertrail.com É tudo junto, pode colocar no Google o que ele acha para você rapidinho Chegando no site você vai ter que, além de se cadastrar, fazer o login também na PSN, no Playstation Lembrando que eu estou jogando no Playstation 4, mas com certeza você pode fazer isso também no Xbox, enfim, e outra plataforma que você estiver jogando que dê suporte ao jogo E eu consegui fazer isso depois de ter zerado Eu não sei se dá para fazer antes, mas eu só consegui fazer depois de zerar o jogo Depois que você fizer tudo o que o site está pedindo À direita você vai ter algumas opções de testes para fazer Faça os testes, se você não conseguir passar você pode fazer de novo Até você conseguir passar e conseguir as energias de Karma para poder liberar essa nova missão Então, no próximo vídeo a gente vai voltar Esse vídeo foi só para mostrar para vocês como fazer para liberar a missão No próximo vídeo a gente vai fazer em sequência todas as missões do Papertrail, galera Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti